E vamos agora para o maior cantor da humanidade, Maurício Fares. Seu passado foi escuridão, eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Acreditei na sua história, me entreguei meu coração e meu amor. Porém agora estou arrependido, porque fui traído, você me enganou. Porém agora estou arrependido, porque fui traído, você me enganou. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu lhe amava, eu lhe queria, você chegou a ser razão do meu viver. Porém agora está tudo acabado, você do meu lado, me fará sofrer. Porém agora está tudo acabado, você do meu lado, me fará sofrer. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão.